Todos vocês que estão aqui no palco vão relaxando cada vez mais. Eu quero que você imagine nesse momento que você, ao invés de vir assistir ao show, você veio fazer esse show para esse público maravilhoso do Teatro de Santo Agostinho. É, você veio apresentar o seu show para esse público, porque você faz parte de uma banda agora. É isso, você faz parte de uma banda. Talvez você saiba tocar algum instrumento, ou talvez não, mas isso não importa, porque a sua realidade hoje é a seguinte, você sabe tocar muito bem o instrumento que você mais gosta, porque eu tenho certeza que você gosta de um instrumento. E você sabe tocar muito bem esse instrumento. Daqui a pouco, não agora, eu vou contar até três. E quando chegar no número três, você simplesmente, de olhos fechados, só vai segurar o instrumento que você mais gosta. Quando chegar no número três, de olhos fechados, você segura o instrumento que você mais gosta. Porque você faz parte dessa banda. Um, dois, três. De olhos fechados, só segura o seu instrumento. Violão, guitarra, cada um com o seu instrumento. Isso, flauta. Tem instrumento que a gente não conhece, tá, pessoal? Vamos lá. De olhos fechados, só segura. Só segura. Você faz parte da banda. Isso. Segura, segura. Se prepara para tocar. Antes de você começar a tocar, lógico, a gente precisa afinar os instrumentos. Então, afina seu instrumento agora. Afina, 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 afina. Isso, vai afinando. Isso. Isso. É uma gaita aqui, ó. Certeza. Batera. Isso. Vai afinando. Isso. Afina. Isso. Bateria. Bateria. Não, é, acho que é violão, a gaita. Teclado. Não sei o que é isso aqui. Tá estranho aqui, velho. Isso. Violão, violão. Afina, afina. Violino. Lindo, lindo. Vai afinando. Vai afinando. Vai afinando. Instrumentos afinados. Você faz parte de uma banda de jazz. E começa a tocar jazz. Vai, vai, vai. Vai, gaita. Gaita. Vai, jazz. Vai, vai. Vai, Batera. Vai, vai. Isso. Violão, violão. Vai, jazz. Vai, Batera. Nosso líder. Nosso líder. Vai. Vai. Arrebenta, 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 arrebenta. Toca, 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 toca o violino. Vai, vai. Tocando, 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 vai. Vai, espera. Isso, é contrabaixo aqui, ó. O saxofone aqui, tá bonito. E aqui tá bonito. E o violino também, ó. Tem dois violinos aqui, ó. Isso, vai tocando. Vamos mudar o ritmo agora. Vamos mudar o ritmo agora pro rock. Agora é o rock, vai. Agora arrebenta, hein. Vai, é, 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 é teclado, acho que ele. Tem que adaptar, vai aqui. Vai, 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 vai. Vai, Gaita, vai, vai, vai. Eu não sei direito isso aqui. Vai, 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 rock, toca. Vai, vai, nosso líder, vai. Vai, arrebenta, vai. Não sei, é, eu vi logo, eu vi logo. Vai. Vai, arrebenta, arrebenta, arrebenta. Vai, vai, vai. Vai, meu lindo. Vai, tá bonito. Vai. Toca, 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 vai. É o contrabaixo, contrabaixo. Tá bonito, vai. Isso, vai ao teclado. Teclado. Presta atenção, banda, presta atenção. É o mesmo instrumento, é o mesmo instrumento. Só que inverte a mão. Inverte a mão. É mão invertida. Inverte a mão. Inverte a mão. Inverte. Isso, fica mais difícil tocar. Inverte a mão. Inverte, inverte. Inverte a mão. Isso. Eu não sei. Inverte, vai. Inverte, 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 inverte. Isso, vai. É o teclado invertido. Aqui tá bonito, aqui tá estranho. Vai, rete, rete. Presta atenção, banda, presta atenção. É o mesmo instrumento, é o mesmo instrumento. Só que ao invés de tocar com a mão, você vai tocar com os pés. Toca com os pés. Toca com o pé, com o pé. Toca com o pé, vai. É com o pé. É o mesmo instrumento, vai. Toca com o pé. Arrebenta. Arrebenta. É com o pé. É a gaysa com o pé, vai. É com o pé. Vai, é com o pé. É a gaysa com o pé. Vamos mudar o ritmo. Vamos mudar o ritmo agora. É tocando com o pé. Vamos mudar o ritmo pro sertanejo. Vamos mudar pro sertanejo. O sertanejo tocando com o pé. Toca com o pé. Eu tô até cansado aqui. Toca com o pé. É, toca com o pé. É, é a gaysa, é a gaysa com o pé. É, não sei. Se eu fizer isso, eu arrebento. Eu não saio daqui. Ó, a gente vai tocar de uma outra forma. É o mesmo instrumento. É o mesmo instrumento. Só que em vez de tocar com o pé, você vai tocar com a bunda. Toca com a bunda. Vai. É com a bunda. Vai, vai. Vai, vai. Tanda de oito, vai. Vai, vai, vai. Toca com a bunda. Vai. Toca com a bunda. Vai, tanda de oito. Vai. Vai, tanda de oito. Ô, Ricardo, você tá vendo isso aqui? Vai, tanda de oito. Vai. Três. Faz tanda de oito. Dois. Um. Olhos abertos. Olhos abertos. O que que é? Difícil, hein? É difícil. O que que era? Gaeta. É gaeta. Você vinha com quem aqui? Vim com a Igne. Ah, tá ali. É que ela tá filmando ali, sabe? Puta. Acabou, né? Não perde uma. Vai, vai. André. Senta aqui, ó, desse lado aqui. André. Você vem aqui, ó. Do meu ladinho. Tá tocando ainda? Tá. Vai aí, Edu. Bem? Tudo bem? Tô. O seu nome? Cássia. Ah, Cássia. Cássia. Tocou bem, né? Mesmo que acabe a música, você... Tava no ritmo. Gosta, continua, né? Aqui... A gente tem. Tem, tá. Você foi bem. Encosta aqui, vamos lá. Todos vocês, ali pra mim, aqui, ó. Eu quero que vocês imaginem agora aquele dia gostoso, pode ser na praia, pode ser no campo, um dia agradável com aquela temperatura de mais ou menos 20 graus. Aquele solzinho das nove da manhã começa a bater na janela e esse dia promete porque será o dia mais quente do ano e a temperatura começa a subir a partir desse momento para 22, 23, 24 graus agora, 25, 26, 27. Começa a sentir o suor escorrendo pela sua testa, pela sua nuca, é um calor insuportável dia mais quente do ano chegou. Isso, 28 graus, começa a se abanar. Começa a se abanar, só isso que te alivia. O suor escorre pela sua testa, pelas suas... as suas mãos começam a transpirar. Ai, que calor. Começa a se abanar, só isso que te alivia. Se abana, se abana. 45 graus agora. É como se você estivesse no deserto. Ai, que dia quente, o dia mais quente do ano. Se abana e calor atrai moscas, espanta as moscas, muita mosca na sua frente. Espanta, espanta. Isso. Ai, abana o coleguinha do lado para ajudar, dá uma força. Abana o colega, isso, ajuda. Isso. E aí, claro, aquele ventinho gostoso lá do sul começa a bater. E vai aliviando cada vez mais. E a temperatura, a partir desse momento, começa a cair. 30, 20. 19 graus agora. Começa a fazer frio. O dia mais frio do ano chegou. 18, 17. 10 graus agora. Aquele frio que vem de dentro do osso. Ai, que frio insuportável. Menos 2 graus agora. Começa a tremer de frio. Aquela chuva gelada caindo na sua cabeça. Ai, que frio isso. Abraça o coleguinha do lado para ajudar. Dá uma força. Abraça. Ai, menos 5 graus agora. Só um amiguinho que te esquenta. Abraça. Isso. Menos 10 graus. 3, 2, 1, olhos abertos. E a temperatura volta completamente ao normal. E você se sente muito, muito bem. E você se conhece? Você conhece ele aqui, irmão? Não. Você veio com quem? Oi? IGB, quer dizer o quê? Estou com frio ainda. Está fazendo frio, vai embora. Olhos abertos.